Salve, salve galera! Saí de casa 8 e pouco, já é deixa eu ver que hora é aqui 9 9 e 38 a meta é eu quero ir pra Bleche das Flores eu não tenho companhia pá, eu sei que alguns não iam ter coragem mas eu né esse é um lugar muito assim, meio perigoso e nem falei pra mãe aí aí eu tô inaugurando a nova camisa que pedala pra vida hoje né, lógico e vamos lá tentar gravar alguns trechos do vídeo lá no barro vermelho né é massa tô indo Deus me proteja no caminho aí que não aconteça nada nós tamo aí falou galera pra ver qual é a minha saindo de casa é 9 e 38 né bora ver que hora que eu vou chegar lá chegar lá descansar um pouco se é pau e pé pra trás de novo motivo é porque meu pai mora lá já tem um tempo que eu não vou lá ver meu pai aí eu vou lá onde ele ver a galera né lógico falou tropa tropa já saí do asfalto já tô quase chegando ele na entrada do primeiro trafone de dentro aqui do prédio das flores vai é aquela água na cabeça já viu o que eu tô fazendo pelo amor de Deus o dia eu tô em casa assistindo um filme bebendo uma coca gelada e tal mas eu tô no sol quente me fazendo me fazendo as perguntas direto na cabeça vontade de voltar pra casa que dá tempo ué doido nego e aí e é isso tô me aguentando já muito longe daqui pra lá já é dez e pouco no asfalto ali o vento tava forte pra porra velho e custa ela de vaca é um monte apaiou eu não consigo chegar lá eu volto pra trás deixa pra outra vez eu não tô em competição é isso aí já saí pra eu beijar a esquina ali já da minha casa ah lá já vem tirando aqui no atento agora é não esteja perto de moto é perto é de carro agora de bike numa estrada dessa é doido ai ai não tem uma nuvem no sol pra me ajudar a hora dessa tá chegando aqui na ponte porra meu irmão ah ladrão que tá aqui tem que ter ladrão de mar doido ai a pontezinha tá bem aqui já tá meu irmão meu irmão do céu tá com 31 km acho que alto uns 3, 4 pra frente umas duas subidas tu é doido meu parceiro ainda bem que eu cheguei logo deixa eu ver que hora é onze de hora doido era pra me estar em casa assistindo Netflix ai mas ruim que tem muita ladeira nessa porra não tô circulando assaltado era bom demais tô só no suco do limão não tô saindo de casa eu sou do limão eu sou do limão é vamos lá vamos lá estamos quase chegando meu de todo que nem meu pai e a galera de lá não sabe que eu tô indo e nem a minha mãe de lá de casa que é minha avó não sabe que eu vim pra cá uuuu tanjada vamos lá vamos lá vamos lá pai eu cheguei com vida aqui doido misericórdia eu vim aqui gastei uma hora e quarenta e cinco minutos trinta e sete trinta e sete a distância lá de casa pra cá e quarenta e cinco minutos e quarenta e cinco e cinquenta e cinco é mesmo é pancada ai o cara chega na casa da tia da gente quer matar o cara olha o tempo de coisa a bichinha ali quer quer engordar quebrar minha dieta ainda hoje é